De que efeito afinal, esse seu coração? E que espécie de amor, você deseja dar? Se me humilho demais, me abaixo até o chão E ainda fico a dever, sem lhe contentar O que mais quer você, se tudo já lhe dei? Se o que resta de mim, sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar, nem mesmo tenho mais Uma gota sequer para chorar Só minha vida, eu não lhe dou Como lhe dá, se morto estou O que mais quer você, se tudo já lhe dei? Se do pranto do olhar, nem mesmo tenho mais Uma gota sequer para chorar Só minha vida, eu não lhe dou Como lhe dá, se morto estou É um bom tipo, meu velho Que anda só e carregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estudo desde longe Porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos Do respeito e dos mais crentes Do respeito e dos mais crentes Velho meu, querido velho Agora já caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu tempo Seus olhos são tão serenos Seus olhos são tão serenos Hoje Em ti Em ti O passado lembra Só a dor Só a dor e o sofrimento Tem sua luz Tem sua filha Tem sua filha Tem sua filha sem tempo Tem sua filha sem tempo Teu silêncio e teu tempo Velho meu, querido velho Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu tempo Velho meu, querido velho Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu tempo Ao ver passar no céu as andorinhas Eu sinto saudade do meu bem O que sei que me espera E talvez desespera Sem saber que por amor estou sofrendo Vai andorinha, vai ligeira Diz ao meu bem Que voltarei E que depois pra toda a vida Eu nunca mais a deixarei Eu nunca mais a deixarei Vai andorinha, vai ligeira Vai andorinha, vai ligeira Diz ao meu bem Que voltarei E que depois pra toda a vida Eu nunca mais a deixarei Quero cantar de morrer E mais bonita canção Porque és tu Eu nunca mais a deixarei Eu nunca mais a deixarei Eu nunca mais a deixarei Na minha melodia Eu nunca mais a deixarei Eu nunca mais a deixarei A mesma luba cheia A te esperar por nós Maria Helena lembra O tempo que passou Maria Helena, o meu Amor não se acabou As flores que guardei O mar secou Maria Helena És a verbena Que murchou As flores que guardei O mar secou Maria Helena És a verbena Que murchou Tu és mi coração Que murchou Que murchou Que murchou Tanto assim Se depois Se essa gente Um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu Fui eu e foi você Foi Sem amor Estamos Amor 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 Pois é Amor Guarda bem Esse amor 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 Esse é o meu coração, Sentir, Ele morre de emoção. Amor, Guarda bem, Esse amor, Assim, Sempre teu. Até o fim. Acabei de saber, Que você riu de mim, E depois perguntou, Se eu vivi, se eu morri, Já que tudo acabou. Eu sei lá, se você, Quis de fato saber, Pelo sim, pelo não, Abre o meu coração, É melhor lhe dizer. Eu sou o mesmo que você deixou, Eu vivo aqui onde você viveu, Existe em mim o mesmo amor, Aquele amor que nunca mais foi meu. Por que viver a me humilhar assim? Por que matar essa ilusão em mim? Você e eu, Somos iguais, Não mudamos jamais. Eu sou o mesmo que você deixou, Eu vivo aqui onde você viveu, Existe em mim o mesmo amor, Aquele amor, Aquele amor, Aquele amor, Que nunca mais foi meu. Por que viver a me humilhar assim? Por que matar essa ilusão em mim? Você e eu, Somos iguais, Não mudamos jamais. Foi no último verão Que lhe conheci Então O amor logo nasceu Dentro de mim Olhando o mar azul Bem junto a ti Feliz até sonhei Mas um ano se passou Só ilusão ficou Chorei As lágrimas caindo Sobre a areia Quente no verão Onde nós dois Vivemos O amor Por que Fui voltar Aqui Pra lembrar Nosso amor O amor Mas um ano se passou Só ilusão ficou Chorei Chorei As lágrimas Mas caído Sobre a areia Quente no verão Onde nós dois Vivemos O amor Por que Fui Fui Voltar Aqui Pra lembrar Nosso amor Adeus 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 Sentimental 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 Eu sou Eu sou Demais Eu sei Que sou Assim Porque Assim Ela me Faz As Músicas Que Eu Vivo A cantar Tem Um Sabor Igual Por isso É que se Diz Como Ele É Sentimental Romântico É Sonhar E Eu Sonho Assim Cantando Essas Canções Para Quem Ama Igual A Mim E Quem Achar Alguém Como Eu Achei Verá Que É Natural Ficar Como Eu Fiquei Cada Vez Mais Sentimental E Quem Achar Alguém Como Eu Achei Verá Que É Natural Ficar Como Eu Fiquei Cada Vez Mais Sentimental Tchau Só Lá Fora a chuva que cai Só Eu pego meu violão Ah Tange o bordão E esta canção Tão triste sai Sou Um seresteiro A sonhar Só Sem ter ninguém Sem luar Canto E a chuva fria cai Canto Nesta noite assim Chove Solidão Dentro de mim Onde andará Nesse momento O meu amor Em que pensará Longe de mim Sem meu calor Tão sozinho Tão sozinho Agora estou Canto Que a chuva Não tem fim Chove Esta saudade Sobre De mim De mim Tão sozinho Tão sozinho Agora estou Canto E a chuva Não tem fim Chove Chove esta saudade Sobre De mim Tão sozinho 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 Tão soz Por todo o bê Que me fizeste Raise E abençoai O amor que destes Para mim Mas não deixes Que entre nós dois Exista mais ninguém Que seja assim Até o fim Amém Mas não deixes Que entre nós dois Exista mais ninguém Que seja assim Até o fim Amém Que queres tudo em mim Que fazes junto a mim Se tudo está perdido, amor Que mais me podes dar Se nada tens a dar Que a marca de uma nova dor Loucura reviver Inútil se querer Um amor que não se tem Amém Por que voltaste aqui Que desejo é paz Que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então Então o que queres Tu de mim Se até o pranto Que chorei Se foi por ti E não sei Não sei E então o que queres E então o que queres Se foi por ti Se foi por ti Não sei 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 E é mais Mas eu te dirÍ Que és o meu amor E seja onde for Contigo eu não irei E pra não ter mais que sofrer E de fugir Mesmo que eu tenha de morrer Ou de saudade Ou de tristeza Até recusarei Beijar os lábios teus Para não sentir o gosto amargo Desse adeus final Talvez na chama desse amor Que ainda arde A coragem se acovarde E se queime Eu me perdi Até recusarei Beijar os lábios teus Para não sentir o gosto amargo Desse adeus final Talvez na chama desse amor Que ainda arde A coragem se acovarde Que se queime E eu me perdi E eu me perdi A alegria na terra Se os meus beijos De estrelas No infinito irei buscar E a teus pés Esparramar Não importa os amigos Risos, crenças e castigos Quero apenas Te adorar Te adorar Se o destino Então nos separar Se distante A morte te encontrar Não importa Não importa Querida O que eu morrerei Também O que eu morrerei Quando enfim A vida terminar E de um sonho Nada mais restar No milagre Supremo Deus fará Deus fará No céu Te encontrar Te encontrar Quando enfim A vida terminar E de um sonho Nada mais restar No milagre Supremo Deus fará No céu Te encontrar Te encontrar O que eu morri E de um sonho E de um sonho É a que eu morri Porque você Ouve Me Toda 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 Ah, essas flores Sorrindo No azul da manhã Parece encantar A nossa canção E essa ternura surgindo Em meu coração Eu vou te ofertar No azul da manhã A madrugada O fogo balhou O chão onde estamos E o dia se fez De luz e calor Faça de conta Que amamos Pela primeira vez E me abraça e me beija A sorrir como as flores No azul da manhã E essa ternura surgindo Em meu coração Eu vou te ofertar No azul da manhã No azul da manhã Faça de conta Faça de conta Que amamos Pela primeira vez E me abraça e me beija A sorrir como as flores No azul da manhã Eu vou te ofertar Eu vou te ofertar Eu vou te ofertar Rolando Rolando azul Rolando azul Na tarde mansa A nos chamar Nascendo em nós Vivendo em nós A imensa paz Deixando atrás De cada onda Uma canção O meu olhar O meu olhar Sorriu feliz No teu olhar O mundo em volta No teu rosto Emudeceu E junto Junto ao mar Sonhando assim Eu pressenti O imenso amor Amanhecendo em mim Moura o mar A derramar Uma canção Rolando azul Na mansa paz Dessa manhã O mesmo céu Veio encontrar Nossa canção Na mesma voz Lembrando o amor Murmura o mar Quem sabe o tempo Ou mesmo o vento Há de apagar Na areia branca O nosso nome A nossa paz Mas sempre A voz do mar Por onde for Nos lembrará O murmurar De uma canção Quem sabe o tempo Ou mesmo o vento Há de apagar Na areia branca O nosso nome A nossa paz Mas sempre A voz do mar Por onde for Nos lembrará O murmurar De uma canção Um dia Que tarde Tristeza Que tarde Tristeza que tarde Tristeza Eu estava ficando até meio triste De estar tanto tempo longe de você Se chega tristeza, se sente comigo Aqui, nesta mesa de bar Beba do meu copo e dê o seu ombro Que é para eu chorar Chorar de tristeza Tristeza de amar Se chega tristeza Se sente comigo Aqui, nesta mesa de bar Beba do meu copo e dê o seu ombro Que é para eu chorar Chorar de tristeza Tristeza de amar Música Música Contigo aprendi Que existem novas e melhores emoções Contigo aprendi A conhecer o mundo novo De ilusões Aprendi Que a semana já tem mais de sete dias Fazer maiores minhas poucas alegrias E a ser alegre E a ser alegre Eu contigo aprendi Contigo aprendi Que existe luz na noite Que existe luz na noite mais escura Contigo aprendi Que em tudo Que em tudo existe um pouco de ternura Aprendi Que pode um beijo Que pode um beijo ser mais doce E mais profundo Que possuir-me amanhã mesmo deste mundo As coisas boas As coisas boas Eu contigo já vivi E contigo aprendi Que eu nasci No dia em que te conheci Aprendi Que bom Que pode um beijo Que pode um beijo ser mais doce Que pode um beijo ser mais doce E mais profundo Que possuir-me amanhã mesmo deste mundo As coisas boas As coisas boas Eu contigo Já vivi E contigo aprendi E contigo aprendi Que eu nasci No dia em que te conheci Música Com você, ó senhora, minha vida é tão sincera Que beleza, ó senhora, encontrar-nos nesta era Agradeço a aura de atração que há em ti Afugentaste a ilusão, fizeste realização Meu Deus A beleza de um sonho realizado, eu sinto agora E nesse lindo sonho, incluso estavas, ó senhora Uma nova guitarra tocará em teu louvor Pois já me destes tanto amor, que esqueço a vida de outrora És beleza de alma colorida Alegrando a tudo nesta vida Mas sei que vencerás no dia a dia Atuará o teu poder Música A beleza de um sonho realizado, eu sinto agora E nesse lindo sonho, incluso estavas, ó senhora Uma nova guitarra tocará em teu louvor Pois já me destes tanto amor, que esqueço a vida de outrora Música As beleza de alma colorida Alegrando a tudo nesta vida Mas sei que vencerás no dia a dia Atuará o teu poder Com você, ó senhora Minha vida é tão sincera Que beleza, ó senhora Encontrámos nesta era Agradeço a aura de atração Que há em ti Afugentaste a ilusão Que fizeste realização Com você, ó senhora Com você, ó senhora Minha vida é tão sincera Que beleza, ó senhora Encontrámos nesta era Agradeço a aura de atração Que há em ti Afugentaste a ilusão Que fizeste realização Sonhei que eu era um dia um trovador Dos velhos tempos que não voltam mais Cantava sim Cantava sim a toda hora As mais lindas modinhas Do meu rio de outrora Sim, a mocinha de olhar Fugaz Sim, cantava com os meus versos De rapaz Qual o ceresteiro Menestrel do amor A suspirar Sob os balcões em flor Na noite antiga do meu rio Pelas ruas do rio Eu passava a cantar Novas trovas Novas trovas em provas De amor ao luar E vi então De um lampião de gás A janela Perna flor Mas terra Tem tristes Ai Sonhei que eu era um dia um trovador Dos velhos tempos que não voltam mais Cantava sim a toda hora As mais lindas modinhas O meu rio de outrora Sim, a mocinha de olhar Fugaz Sim, cantava com os meus versos De rapaz Qual o ceresteiro Menestrel do amor A suspirar Sob os balcões em flor Na noite antiga do meu rio Pelas ruas do rio Eu passava a cantar Novas trovas Em provas De amor ao luar E vi então De um lampião de gás A janela Floco mais velha Em tristes áis Em tristes áis A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto